Caso o seu cão esteja saindo da posição quando você está tentando ensinar o deita Eu gravei um vídeo até para mostrar para você como que você pode fazer para ir recompensando com mais frequência Ou seja, quando o cão começa a apresentar o comportamento semelhante do deitar A gente já começa a recompensar ele para mostrar que ele está no caminho certo do comportamento que a gente espera Eu vou mostrar um vídeo aqui para você agora É um vídeo onde eu gravei com a Teca A Teca é uma vira latinha que não sabia fazer esse comportamento Ela nunca tinha treinado o deita antes E a gente ensinou ali em alguns minutinhos para ela o comportamento do deita Aqui ela está sentadinha, eu coloco um tapetinho para ela Para ela ter uma base onde ela ficar, ela gosta de sentar mais no tapete Então a gente usa o tapetinho com ela Perceba que quando ela abaixa um pouquinho eu já vou clicando e recompensando sempre afastado Ela saiu da posição, eu peço para ela sentar de novo E vou tentando fazer ela se esticar o máximo possível Quando ela levanta a parte traseira eu retiro novamente a mão para ela voltar a sentar no tapetinho Ela já sabe o centro Mas eu deito, ela deitou um pouquinho e já comecei a recompensar com mais frequência Clicar e recompensar com mais frequência Ela ainda está um pouco desconfortável Saiu da posição, vou pegar mais petiscos, vou levá-la mais para trás Pediu senta e agora o deita Ela abaixou, volta o processo Se ela começar a se abaixar um pouquinho eu já vou clicar e vou recompensar Deitou, perceba que a frequência de recompensas é bem maior Agora eu vou clicando e recompensando ela Porque ela está na posição no deita que eu pedi para ela Então está cada vez mais claro para ela o que é o deito Perceba que agora já foi simples, eu só baixei a mão e ela já deitou Ficou muito mais fácil pedir para ela, se comunicar com ela nessa situação Ela entender o que eu esperava dela Resulta que aí ela está um pouquinho, está muito próxima de mim Eu tento afastar um pouquinho ela, me afasto um pouquinho também Volto um pouquinho, ela está meio desconfortável ainda Ela deitou, a gente vai clicando e recompensando com mais frequência E essa é a ideia que você pode fazer com o seu comzinho caso ele esteja saindo da posição